Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos encerrando o nosso ano litúrgico, proclamando Jesus Cristo como nosso Senhor, Rei do Universo. Esta festa que conclui o ano litúrgico. É muito importante nessa festa a gente proclamar que Jesus é o Senhor da nossa vida, né? Só nele nós encontramos a alegria e a fé, essa experiência de amor, de encontro de amor com a pessoa de Jesus Cristo que dá sentido à nossa vida. E eu vou partilhar com vocês aquilo que o documento de Aparecida nos ensina, como celebrar essa nossa festa, a nossa comunhão com Jesus Cristo. Então, alguns lugares importantes. Primeiramente, na própria igreja, né? A igreja é aquela que nos oferece a fé. E na igreja, então, nós celebramos a nossa comunhão com Jesus e também com os nossos irmãos. Depois, nós celebramos essa fé também nas Sagradas Escrituras. Por isso que a igreja, ela sempre venera as Escrituras como o próprio corpo do Senhor. E a Palavra de Deus é esse lugar de encontro com Jesus. Depois, na Sagrada Liturgia, e aí eu destaco todos os sacramentos. Por exemplo, o batismo, que é essa porta de entrada aos demais sacramentos. Na confirmação, o catecismo da igreja católica ensina assim, nós somos vinculados mais perfeitamente à igreja. Na Eucaristia, é claro, como esse lugar privilegiado de encontro com Jesus e com os irmãos. Depois, também, no sacramento da penitência e do perdão, porque nós nos reconciliamos com a igreja e entre nós também. Não são dos enfermos, quando nós recebemos essa graça especial no momento de fragilidade, por causa de uma doença ou por causa da idade. Nessas vocações específicas da ordem, né? Do ministério ordenado e também do ministério da família, né? São dois sacramentos de serviço. Jesus está presente nesses sacramentos. Depois, é claro, na nossa oração pessoal e também comunitária, o nosso amor fraterno. São João diz assim, em uma das suas cartas, quem guarda os mandamentos, né? Permanece em Deus. E Deus permanece nele, olha, a comunhão. E quem guarda os mandamentos, permanece também no amor. Celebramos também a nossa comunhão com Cristo, Rei do Universo, na nossa piedade popular, na devoção a Maria, a São José, aos santos. É como o documento de Aparecida reforça também. São lugares privilegiados de encontro com Ele, né? No evangelho que nós rezamos, nesse ano, na festa de Cristo Rei, é João 18, 33, 37. Jesus é apresentado como aquele rei que realiza a ação de Deus oferecendo a sua vida, vencendo o mundo e instaurando esse reino de justiça e de paz. Ele é a testemunha fiel. O próprio João vai dizer no livro do Apocalipse, né? Ele tem esse poder de nos salvar, de nos libertar. E o texto fala assim, Ele voltará sobre as nuvens e todos, até mesmo aqueles que o pregaram na cruz, hein? Vão bater no peito, né? Queridos irmãos e irmãs, unidos a Jesus, Rei do Universo, nós continuamos a sua missão de viver a verdade e o amor. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto